A você que acompanha o contra o poste, tá? Então, estava uma mulher e uma criança dentro desse veículo, mas graças a Deus não teve vítima, tanto a mãe quanto a criança estão bem, estão ali do lado, conversando com populares, beleza, estão tranquilos, aguardando aí o atendimento do SEAT, que provavelmente vem aqui pra dar um apoio pra essa mãe, mas não teve ferimentos, não teve vítima, apenas a questão material. Então, o pessoal da trans também já está no local, está fazendo as averiguações certinho, então, trazendo pra você nesta tarde de quinta-feira, mais essa situação de trânsito, né, aqui em nossa cidade. Eu estou aqui na rua Guadalajara, 50 metros aqui da Arquilau do Meio da Toros, bem divisa aqui do bairro Iguaçu com o centro. Aqui a Guadalajara, ela interliga aqui a Arquilau do Meio da Toros com a Heitor Alves Guimarães. Então, você que está subindo aqui a Guadalajara, né, venha com cuidado, venha com atenção, porque a trânsito está atendendo esse acidente. Então, trazendo pra você mais um registro de acidente hoje aqui em nossa cidade. Esse é o terceiro, né, gente? Começamos de manhã com aquela carreta lá na Rodovia do Xisto, agora há pouquinha, questão de meia hora, 40 minutos atrás, eu registrei aí um alto-alto lá na marginal da Rodovia do Xisto, também, sem maiores gravidades pessoais, né, só danos materiais. E agora, mais uma vez, trazendo pra você o registro desse acidente, é... um veículo acabou colidindo com o poste, né, onde uma mãe e uma criança, uma criança de colo, estavam nesse veículo, mas graças a Deus, eles não se feriram. Eles estão bem, elas estão bem, né? Então, estão ali ao lado, conversando com populares que estão consolando ela, acalmando ela e aguardando aí, possivelmente, a chegada do Seate para a fazer o atendimento. Então, mais uma vez, pra você que tá chegando na live aí, eu estou na rua Guadalajara, né, ao lado aqui da Avenida Arquilau da Almeida Torres, via essa que liga aqui a Arquilau com a Heitor Alves Guimarães. É... bem na divisa aqui do centro com o bairro Iguaçu, aqui, então, só pra você se localizar bem aonde fica. Uma rua calma, pacata, né, pouco movimento, vocês podem observar que aqui tá normal o trânsito, né, pouco movimento de veículo e, infelizmente, essa mãe acabou colidindo com esse poste aí, né, poste ali derrubado, vai ser chamado também o pessoal da Copel aí pra poder fazer o atendimento, né, pra restabelecer esses cabos, tudo certinho, e mais uns danos materiais do veículo que ficarão aí a cargo da condutora. Então, mais um registro de acidente, trazendo pra você, nesta tarde de quinta-feira, aqui em Araucária, repito, só hoje, né, eu registrei três acidentes, terceiro acidente com esse aqui. Começamos amanhã lá com a carreta, né, onde apanhou um ciclista, agora há pouco, a questão de quarenta minutos, eu registrei um lá na marginal da Rodovia do Xisto, e a são apenas seis horas da tarde, já tô registrando o terceiro. Tomara Deus que não tenhamos mais acidente por hoje, né? Então, está aí o registro, né, aqui na rua Guadalajara, né, entre Arquilaudo Almeida Torres e Heitor Alves Guimarães. Como eu falei, o pessoal da Trânsito já está aqui atendendo, mãe e filha, né, que estavam dentro desse veículo, estão bem, né, graças a Deus, não sofreram ferimento nenhum, apenas nervosismo ali, né, claro, isso é compreensível, né, uma pessoa fica tensa, né, por conta do ocorrido, mas nada de mais grave, apenas aguardando a chegada, né, do pessoal médico aí, pra dar um atendimento melhor pra essa mãe. Beleza? Então está aí, o Jornal Popular no Trânsito, trazendo pra você a informação na hora que ela acontece. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Fique com Deus e fique com o Jornal O Popular, pois o Jornal Popular é o especialista em Araucária.